Olá amigos que acompanham a TV Informe, já estamos ao vivo. Esse é o Informe Blumenau, entrevista em caráter excepcional, numa sexta-feira, duas horas da tarde, por conta da agenda do nosso entrevistado, que é uma figura central desse tabuleiro pré-eleitoral de Santa Catarina. A nossa conversa hoje é com o prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, ele que é pré-candidato ao governo do Estado pelo MDB. Prefeito, obrigado pela deferência com o Informe Blumenau, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Alexandre Gonçalves, obrigado a todos que nos assistem, né? E dizendo que é um prazer enorme poder estar participando aqui do seu programa da Informe Blumenau, TV Informe Blumenau. Um prazer, sempre à disposição, Alexandre. Maravilha, fico bem feliz e lembrando você que está nos assistindo, para que curta, compartilhe, para que mais e mais pessoas consigam receber a mensagem de uma das figuras centrais desse movimento eleitoral em Santa Catarina. E também, se você quer enviar sua pergunta, pode mandar de forma democrática, nós vamos ter uma dificuldade aí, porque a pauta é extensa e o tempo é curto, mas na medida do possível a gente disponibiliza também a pergunta para o nosso convidado. Vamos lá, prefeito. Quem é prefeito talvez tenha uma das decisões mais difíceis de serem tomadas, porque para concorrer nessa eleição o senhor vai precisar deixar o cargo um ano e três meses depois de assumir o mandato. O senhor também não tem o apoio integral do seu partido. A gente viu o que aconteceu nas prévias, depois a gente pode esmiuçar um pouquinho sobre isso. Até o final do período da legislação, que é 2 de abril, o senhor vai refletir sobre a sua decisão? Alguma coisa pode mudar a sua decisão de colocar o seu nome e, portanto, renunciar à Prefeitura de Jaraguá? Presado Alexandre, não. É uma decisão já tomada. Inclusive, me reuni ontem com os nossos secretários e os nossos vereadores do nosso município de Jaraguá do Sul. E dia 31 de março eu renunciarei à Prefeitura e passarei o mandato ao meu vice, que é o seu Jair Franzner, da família Urbano Franzner, que dará continuidade ao nosso trabalho até o final do nosso governo, do então governo que será do nosso vice Jair Franzner, sem problemas nenhum. Já está tudo definido. Saio muito tranquilo, que temos um excelente vice, que faz parte do nosso governo, que vai continuar com esse trabalho de gestão, esse trabalho que nós iniciamos desde o nosso primeiro mandato. E muito tranquilo, está tudo programado, tudo organizado para até o final deste governo, do nosso governo, para que tudo continue de uma forma muito tranquila. Como é que o senhor avalia a percepção do eleitorado desse movimento? Aqui em Blumenau nós tivemos uma situação bastante recente, que foi com o ex-prefeito Napoleão Bernardes, que também fez o movimento para ser candidato ao Senado, o governador parou a vice, e hoje ele está com muita dificuldade, com todo o potencial que ele tinha também, para recuperar a sua carreira política. Hoje ele é muito cobrado pela decisão que ele tomou lá atrás, apesar de que naquele momento a decisão dele foi muito respaldada pela sociedade. O que aconteceu é que ele perdeu e as coisas não saíram como o plano previa. Como é que o senhor vê a percepção do eleitor? Afinal, o senhor foi eleito para ficar quatro anos, o senhor está ficando um ano e três. É. O que acontece é o seguinte. Nós, inclusive eu quero ressaltar aqui, Alexandre, Fomos o primeiro prefeito reeleito na história do Jaraguá do Sul. O Jaraguá do Sul nunca reelegeu nenhum prefeito. Agora vejam bem, empresários, ouvintes e telespectadores, as pessoas que estão nos vendo neste momento. Quando foi para a escolha, no meu segundo mandato, para eu concorrer à reeleição, a escolha do vice-prefeito sempre ficou a cargo do prefeito. No nosso primeiro mandato, a nossa coligação era com o PP, o nosso vice-prefeito era do PP, até então o nosso ex-deputado Udo Wagner, que esteve junto conosco na nossa administração. É fantástica, fizemos uma excelente administração e nós sempre convivemos muito bem com todos os partidos em Jaraguá do Sul. Os senhores sabem que uma aliança entre MDB e PP normalmente não acontece em muitas regiões do Estado. Nós em Jaraguá do Sul não temos esse problema e o segundo mandato nosso, o prefeito ficou para que ele escolhesse o seu vice. E eu então escolhi o Jair Franzer, da família Urbano, do Arroz Urbano, porque eu o convidei já há dois anos anteriormente para que ele fosse candidato a deputado estadual. E então na época ele não podia ainda devido aos compromissos da empresa. E quando foi então agora convidá-lo para ser o meu vice, ele acabou aceitando, tive que falar naturalmente com a sua família, com seus irmãos, com a sua mãe, então, a sua saudosa mãe, a dona Alminda, e que foram pessoas fundamentais que acabaram dizendo para que o Jair então viesse junto conosco participar das eleições. Até porque os senhores sabem que para concorrermos a qualquer eleição não é muito fácil, principalmente nós que viemos da iniciativa privada, alguém que é empresário, um grande empresário, colocar o seu nome à disposição. Porque política é muito rasteira, infelizmente. Você faz uma política muito suja às vezes, mas o Jair veio, aceitou, de tranquilidade, de boa, e nós fomos reeleitos com mais de 70%. A nossa população entende e confia no nosso vice, que é um grande executivo também, talvez até muito melhor do que eu, e vai dar continuidade aos nossos trabalhos. Nós recuperamos o nosso município de Jaraguá do Sul, chegamos em um momento muito difícil e levamos gestão todos os dias para o setor público. E isto fez com que nós conseguimos demonstrar que nós podemos fazer muito mais e melhor através do trabalho, da experiência que nós tivemos desde lá atrás. Eu que venho de uma família muito simples, humilde, sou filho de agricultores, criado na Roça, depois mais tarde fui empregado, e então depois iniciamos a nossa empresa que completou 40 anos no dia 1º de outubro, hoje com mais de 5 mil colaboradores, Alexandre. E então fomos dar a nossa contribuição, a nossa contribuição junto com o município de Jaraguá do Sul para que nós pudéssemos administrar e fazer de uma forma diferente. E assim foi como que nós fizemos. E Jaraguá do Sul hoje atingiu esses índices de excelência, é o que é graças não só ao prefeito Antídio Lunelli, mas a grande equipe que nós montamos e criamos, porque o gestor, o verdadeiro gestor, é aquele que sabe montar uma equipe, uma excelente equipe de trabalho. E foi isso que nós fizemos. E eu quero aqui ressaltar, inclusive, Alexandre, eu que hoje estive visitando, inclusive, o doutor Roberto, lá da Renal Vidas, e nós estivemos hoje lá. O que eu quero colocar é o seguinte, o exemplo que faz lá o doutor Roberto, a doutora Lisiane, que está lá junto também, esse pessoal todo, essa dedicação que eles fazem para poder atender a nossa comunidade, isso nos move, isso nos enche de orgulho. E a mesma forma como o doutor Roberto Benvenuti faz lá na Renal Vida, nós fizemos na nossa Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. Foi a forma que nós encontramos de dar a nossa contribuição, como tantos e tantos que vão lá no corpo de bombeiros, na nossa ama, na nossa pai, nos nossos hospitais. E é isso que nós estamos fazendo. E é isso, o Alexandre, que nos move, e nós temos certeza absoluta que toda a nossa população jaraguaense entende, até porque nós estamos entregando em excelentes mãos. Prefeito, daqui a pouco eu já lhe pergunto sobre os seus projetos para Santa Catarina, mas nós temos que vencer umas questões internas do seu partido, que é o principal partido de Santa Catarina. Como é que está a sua relação com quem tem mandato no MDB? A gente percebeu que a bancada estadual tem se posicionado muito contra. A retirada de interessados em participar do processo das prévias sinaliza que muitas lideranças querem deixar para depois essa decisão e o senhor tem que decidir agora para deixar o seu mandato. Lembrando que são as convenções, que é lá no final de julho, começo de agosto, que homologam candidaturas. Então, como é que o senhor está construindo para que o senhor consiga o apoio do seu próprio partido, que ainda está longe de ser unânimo em torno do seu nome? Bem, veja bem, o MDB é um partido grande e é um partido que nós temos lá dentro esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita, das quais eu me coloco como um centro-direita e é onde que nós encontramos algumas resistências. Mas vejam bem, vamos recapitular um pouquinho a história. O nosso governador Moisés foi eleito com a nova política, pregando a nova política, os senhores sabem disso, e chegou em um momento onde que ele se fechou, eu diria assim, num redoma, que nós até para conseguirmos acessar, termos acesso ao governador, era muito difícil, muito difícil mesmo. E foram dois anos, né? Tira governador, entra governador, sai governador. Resumindo a história, o nosso governador estava com a corda no pescoço e com os pés em cima de um banquinho. Bastava simplesmente chutar o banquinho e era o final do governo Moisés. O que que acontece? Todos nós queremos a governabilidade e o bem para o Estado de Santa Catarina. E o nosso partido também, nós que temos nove deputados, certo? Optou para estarmos juntos e votar junto com o governador tudo aquilo que fosse necessário e bom para o Estado de Santa Catarina. Os nossos dois primeiros anos não aconteceram nada, tanto é que Santa Catarina ainda hoje não tem nenhum grande projeto a nível estadual, absolutamente. E o nosso Estado catarinense é um Estado de um povo ordeiro e trabalhador. E o nosso agricultor, inclusive do interior, principalmente do meio-oeste, do oeste, do extremo-oeste, chega a enterrar uma pedra para plantar um pé de milho. Esse é o nosso povo catarinense, que chega a fazer uma terra-plenagem em cima de pedras para construir um aviário, para construir uma granja de suínos. E o nosso Estado cresceu, mesmo com a pandemia, nós tivemos a receita, porque nós tivemos um aumento no preço do combustível aí na ordem de 70%, e nós temos 25% de ICMS em cima. Nós temos a questão da energia elétrica, que os senhores sabem do preço que nós estamos pagando, e temos 25% de ICMS em cima, como nós temos também a questão do nosso gás. Só três exemplos que eu estou lhe dando, Alexandre. Mas vamos lá. O que aconteceu? O nosso Estado cresceu, tivemos uma arrecadação maravilhosa. Não durante esse período da pandemia, não houve o repasse do pagamento da dívida interna do Estado com a União, isso está suspenso também. Não houve nenhum aumento para o servidor público, porque isso também veio o decreto federal, que nós não poderíamos fazê-lo. E, naturalmente, o nosso Estado foi crescendo, e esteve esse excesso de arrecadação. E o governador, por não termos projetos grandes a nível estadual, começou, através dos deputados, liberar emendas, soltar dinheiro para todos os municípios. Até ali tudo certo. Todos os municípios precisam de dinheiro. Nós temos muitas coisas para fazer. Mas eu pergunto, e o futuro do nosso Estado de Santa Catarina, como é que vai ficar? Nós temos uma preocupação em relação a isso. Até porque nós não podemos governar para quatro anos, nós temos que governar para oito, para doze, para dezesseis, para vinte, com visão para o futuro. Então, existe este encantamento com os deputados, não só do MDB, como todos aqueles que estão na nossa Alesc. Tudo bem para os municípios que têm deputados, que têm representação, mas tem municípios que não têm. Tem municípios que não estão recebendo nada. Entende? Na verdade, hoje é uma liberação, simplesmente, através e para fazer política. O nosso partido, ele é um partido dinâmico, grande, nervoso, sempre houve essas disputas internas. E eu coloquei o meu nome à disposição, juntamente com o nosso presidente Celso, e o nosso senador Dário, para concorremos às prévias, onde que todos os diretorianos teriam condições de poder votar no seu candidato. E o nosso presidente Celso, quando foi eleito, desde o primeiro dia, a sua bandeira sempre foi o MDB mais perto das bases. E eu quero aqui fazer uma menção e um agradecimento, todo especial ao nosso presidente Celso, porque ele fez um trabalho, durante esses dois anos, visitando todos os municípios de Santa Catarina, trabalho de domingo a domingo, incansavelmente, trabalhando para unir e elevar o nosso partido. Tanto é que, sem apoio, sem nós termos governo, sem nada, nós fizemos 96 prefeitos, 62 vice-prefeitos, e temos mais de 800 vereadores no Estado de Santa Catarina. É o maior partido, com a maior capilaridade, indiscutivelmente. Eu quero dizer que nós estamos trabalhando para construir, e nós iremos construir e unir o nosso partido. E o MDB unido, se o MDB votar no MDB, certamente nós estaremos no segundo turno. E esse é o trabalho que nós estamos fazendo, Alexandre. Agora, só pegando o lugar, o senhor acredita realmente que isso possa acontecer do MDB votar unido? Porque o senhor falou, ouvia as bases, mas, pô, são nove deputados estaduais e nove deputados estaduais com voto. Voto. Isso é muito importante. O senhor falou dos prefeitos, que também é uma representação muito importante, mas os prefeitos, boa parte dos prefeitos, estão encantados com o plano do governo Moisés, que eu sempre digo que é uma grande ferramenta administrativa e de marketing, porque tu amarra os prefeitos também. E aí você fica pensando, pô, por que eu não vou apoiar esse cara, se esse aqui eu já tenho quatro anos garantido de recursos, caso ele seja eleito? Né? Então, a minha pergunta é a seguinte, o senhor acha que o MDB vai, o senhor vai conseguir lá levar o MDB unido com esse povo todo que já está flertando escancaradamente com o governador? Não, eu acredito que sim pelo seguinte, você fala quatro anos garantidos com recursos e tal, referindo no plano Mil, mas, prezados telespectadores, prezados ouvintes, isso é um cheque predatado? A economia tem que corresponder para isso tudo, entendes? Isso é uma promessa de pagamento, uma promessa de pagamento. Mas, enfim, eu acredito sim no nosso partido, ele é muito, um partido muito democrático, o nome já diz, Movimento Democrático Brasileiro. Como já citei antes, nós temos diversos, diversas, como é que eu posso lhe dizer assim, diversos segmentos, dentro do nosso partido, e eu acredito sinceramente sim que nós conseguiremos unir as bases, as bases querem renovação, as bases é quem está lá, é o povo lá, é aquele que efetivamente vai depositar o seu voto. E é o seguinte, esse encantamento todo, porque o nosso governador, inclusive, já foi convidado até para participar do nosso partido, para vir com o nosso partido. Mas o que o governador quer? Que, na verdade, o que ele fez? Ele meteu-lhe uma trava na engrenagem, no seguinte sentido, ele quer um partido pequeno, pequeno, onde que ele possa comandar, um partido que seja dele, e ele gostaria de ter o apoio do MDB, bem como o apoio do PSDB, do PSD, do PP, do Podemos, só que é o seguinte, gente, no MDB, ele não vem para o MDB, porque ele tem certeza que ele não vai conseguir ter o comando do MDB. E um partido pequeno, vamos lá, falava-se até no Avante, agora imaginem os senhores, o nosso MDB, com o tamanho que ele tem, de nós sermos vice, por exemplo, do Avante, que eu acho que, não sei se tem três ou quatro vereadores, no estado de Santa Catarina. Deixa eu pegar esse gancho então, eu uma vez, aqui em Blumenau se fala muito, isso que eu vou comentar agora, e uma vez eu estava, estava na prefeitura de Blumenau, e encontrei uma pessoa que me falou, falei, eu estive lá em Jaraguá, eu não dei crédito para essa pessoa, preciso dizer, a pessoa que eu encontrei, estive lá em Jaraguá, e conversei com o prefeito, o prefeito me disse que vai ser, visto Moisés, eu não dei bola, não dei bola, mas sabe que depois naquela semana, como eu comecei a ouvir isso, e aí eu vou lhe fazer duas perguntas, existe alguma possibilidade do senhor eventualmente parar de vice do Moisés, lembrando que, de todos os candidatos, o governador Carlos Moisés é o único que só tem mais quatro anos, sendo que normalmente ele vai ser candidato a Senado, ficam três, então o vice tem tudo para subir muito perto, e qualquer outro que entrar, o senhor entra, qualquer um que entrar, tem oito, então o pessoal também fica olhando de forma muito pragmática, então a minha pergunta é a seguinte, existe algum fundo de verdade, e se o governador Moisés refletir, não, eu tenho que ir para o MDB mesmo, eu tenho que ir para o MDB, esqueça essa história de mandar no partido, mas eu quero ficar no MDB, o senhor recua? Veja bem, a questão de, por exemplo, o serviço do nosso governador Moisés, eu, particularmente, o meu estilo, o meu estilo, é de comando, eu tenho um estilo executivo, para o serviço do Moisés, com a promessa que de repente poderia assumir ou construir ali na frente, sinceramente, não me estimula, já houve esses comentários, já houve essas falas e tudo, mas particularmente, eu sou o candidato ao governo, se não for para ser ao governo, se tiver que abrir mão, eventualmente, talvez venha outro do MDB, ou alguma coisa assim, mas eu sou o candidato, e estou, como é que eu posso dizer assim, legalmente, moralmente, eu sou o pré-candidato do MDB, e eu vou trabalhar, eu vou trabalhar para construir dentro do MDB. Eu vou agora querer ouvir qual é o seu projeto para Santa Catarina, e só o Valdecir está com a gente, ele está dizendo que na Serra tem 18 prefeitos, 14 estão com o governador, e o Aldir Brizola brincando, brincadeira, renovação no MDB, mas enfim, a opinião do pessoal que está nos acompanhando. Qual é o seu projeto para Santa Catarina? O senhor quer chegar lá e fazer o que diferente? O senhor falou agora, um pouquinho recentemente, de três alíquotas de impostos aqui que são cobradas, é também uma bandeira que o ex-governador Raimundo Colombo está batendo bastante. Mas o que o senhor quer? Qual é a sua... O senhor vai chegar lá e vai fazer o quê? Por que as pessoas, por exemplo, quem não lhe conhece em Blumenau, não lhe conhece no Sul, não lhe conhece, vão dizer assim, eu vou votar nesse cara porque ele vai fazer diferente. Certo. O que acontece é o seguinte, em primeiro lugar, nós temos que tomar pé da real situação do nosso Estado, Santa Catarina, porque fala-se e fala-se, todo mundo fala, até papagaio fala. Agora, vamos pegar realmente, literalmente, os números do Estado de Santa Catarina e vamos ver a real situação. Não só a situação de hoje, a situação para o próximo ano, para o segundo, para o terceiro, quarto e assim por diante. Isso nós temos que ter. Um planejamento para o Estado de Santa Catarina. Agora, nós temos fatos notórios. Por exemplo, temos um problema seríssimo com as nossas SCs. Temos algumas delas, por exemplo, que liga a Concórdia e a Chapecó. Gente, nós não temos uma terceira pista com o movimento que tem naquela estrada, serra, morro, para cima, para baixo. Você tem que ficar atrás de uma carreta o tempo todo porque não tem como ultrapassar. E assim vai. Estamos cansados lá no extremo oeste da infraestrutura que hoje está totalmente arrebentada. Nós temos a questão, por exemplo, das escolas. Vamos falar da educação. Nós, em Jaraguá do Sul, temos uma educação exemplar. As nossas escolas, o nosso ensino do município de Jaraguá do Sul é padrão de primeiro mundo. O que nós temos lá? Quando nós levamos e entregamos os nossos alunos para o ensino médio, que é a educação do Estado, gente, é uma lástima. É uma lástima. Nós precisamos recuperar a educação do Estado de Santa Catarina. A questão da ambulancioterapia. É uma vergonha. Nós temos pacientes que vêm do oeste para se tratar em Florianópolis. Isso é uma vergonha. Será que num raio de 100, 150 quilômetros, no máximo, nós não podemos ter as especialidades e os hospitais e os consórcios que possam atender a nossa população? A questão da energia elétrica trifásica, por exemplo, do interior do Estado de Santa Catarina. Os nossos agricultores não podem ligar um aerador para tocar uma lagoa de peixe ou oxigenar uma lagoa de peixe. O nosso colono não tem como colocar um resfriador de leite, porque o caminhão do leite, hoje, se o agricultor não tiver uma produção mínima, ele nem vem todos os dias. Às vezes, às vezes, iria de dois ou de três em três dias. Não tem como colocar um refrigerador de leite. E assim vão por ali afora. O que existe, gente? Nós precisamos passar o nosso Estado a limpo, fazer aquilo que nós fizemos em Jaraguá do Sul. Nós temos uma sala de gestão em Jaraguá do Sul que só isso valeu nossos primeiros quatro anos de mandato, onde que, instantaneamente, Alexandre, você vê tudo o que acontece no nosso município, secretaria por secretaria, todos os recursos, todas as receitas de cada secretaria, você acompanha e os investimentos onde o dinheiro está indo. então o Estado de Santa Catarina precisa disso. Nós temos uma central de compra. Quando chegamos, tínhamos oito prefeiturinhas. Hoje existe uma prefeitura só, uma central de compras única, onde que tudo que é comprado, certo? Vai para um almoxarifado central, igual uma grande rede de supermercados, e dali é dado a baixa e distribuído para as secretarias que fazem necessário. Então, hoje lá, quando que nós chegamos, Alexandre, nós cansamos de devolver produtos comprados do nosso município e das prefeituras, porque tudo aquilo, quando se fala de prefeitura ou de setor público, qualquer coisa serve, manda qualquer coisa porque é público. Não é assim, não. Dinheiro público tem que ser muito bem cuidado, como que nós já precisamos cuidar do nosso, que muitas vezes temos dificuldades de fechar o mês. Quando é dinheiro público, nós precisamos cuidar no mínimo 10 vezes mais, porque senão nós vamos ser taxados ainda por ladrão. É isso que nós precisamos. Transparência, controle do dinheiro público, fazer aquilo que o nosso Estado literalmente precisa. Gestão e abrir os números, passar os números a limpo, mostrar o que que vai, para onde vai e para quem vai. Porque você olha, existe portal de transparência, nobre Alexandre. mas procure ali e ver se você consegue identificar realmente alguma coisa. É difícil. É difícil. São mais difíceis. Então, a nossa forma de trabalhar, de colocar as coisas, é muito simples, é muito prática. Antídio e Lunelli não é mais do que ninguém, absolutamente. Eu sou filho de colono, agricultor, amassador de pantano. Agora, nós sabemos cuidar dos números, nós sabemos o que que é matemática. 1 mais 1 são 2, não é 2,1 em 1,9 e é assim que as coisas têm que ser feitas. E é isso que nós pretendemos fazer. E por isso que nós nos colocamos à disposição, Alexandre. Prefeito, a última pergunta para encerrar, para me entregar no horário que eu tinha combinado, e aí já fazendo um agradecimento ao nosso Daniel Ostim, meu amigo aqui, presidente do MDB aqui de Blumenau. E aí dizendo também, mandando um abraço por Evandro, que diz que nunca votei no 15, mas dessa vez foram o Antídio, com certeza votará. O Guilherme dizendo que todas as cidades da região norte estão fechadas com o Antídio para o governo. Essa região conhece o trabalho que foi feito pelo prefeito de Jaraguá do Sul. Vamos lá, última pergunta. O candidato Antídio, o MDB do Antídio, vai procurar aliança com quem? Por exemplo, o senhor já se escoma umas duas vezes para conversar com o Mário Wilde aqui, prefeito de Blumenau, que é uma das lideranças mais importantes de Santa Catarina e é o presidente do Conselho Político do Podemos. Está nessa fase de namoro, ainda tem um bom tempo para se ajeitar, porque daí não tem essa urgência aí de data, mas as conversas estão voando. com quem o senhor está procurando conversar, com quem o senhor quer conversar, sabendo que é difícil sozinho, sem aliança. Alexandre, prezado Alexandre, eu quero dizer o seguinte, Antídio Lunelli conversa bem e conversa bem com todos os partidos, menos com o PT. Estava esperando. Menos com o PT. Eu converso bem com todos os partidos. Prefeito Mário Wildebrand de Blumenau é nosso amigo do coração, é nosso faixa, está no Podemos. quando estava sem partido, eu mesmo cheguei aqui a vir convidá-lo para que viesse junto conosco no MDB. Prefeito Mário Wildebrand, um grande prefeito, que sucedeu, o nosso grande amigo Napoleão, que é nosso amicíssimo também, e olha só, o que que o nosso prefeito Mário? O grande prefeito que está sendo para Blumenau, eu falo aqui um fato que me marcou muito, vou falar aqui para os amigos referentes ao prefeito Mário Wildebrand. Quando nós tivemos umas chuvas bravas, grandes aí que nós tivemos, não me lembro bem a data agora, e andaram subindo alguns pontos da cidade, nós lá em Jaraguá também. Prefeito Mário me ligou, me ligou, era domingo, 11 horas da noite, prefeito Lunelli, tudo bem aí com o senhor? Está tudo bem na sua cidade? O senhor talvez está precisando de alguma ajuda? Eu chego a me arrepiar quando eu falo disso, entende? É um ser humano maravilhoso, extraordinário, que se preocupa com a sua comunidade e com a sua região. Quero dizer que converso bem com todos os partidos, todos, 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 todos. Só não estarei junto no palanque do PT. Não estarei. Se o meu partido exigir de que eu esteja junto no palanque com o PT, eu renuncio e caio fora. Por quê? nunca votei no PT, mas não admito o que o PT fez para o Brasil. Esse estouro, isso tudo que nós estamos pagando, essas contas ainda hoje. Me perdoem os eleitores do PT. Não é contra o PT, é a safadeza, a história do nosso presidente Lula, da onde ele veio, o que ele fez e como ele entregou o nosso país. É isso só que me dói na alma, porque se fosse o mínimo patriota, o mínimo, um homem que chegou a ter 80% de aprovação e tivesse feito as grandes reformas que o Brasil precisava, hoje ele poderia estar vivendo de dar palestras e em cada cidade ele teria uma estátua em sua homenagem. Então é isso que eu me refiro à questão do patriotismo que nós temos com muita força. Desculpem o desabafo. Mas o senhor falou conversa com todos, mas só, só, só se escorra. Não, 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 não. Não me disse com quem o senhor está conversando. Não, já conversei com todos. Mas quem é que o senhor está visualizando? Eu gostaria muito, eu acho que nós vamos muito bem com o PSDB, o PSD também, nós já tivemos a Tríplice Aliança, o Podemos é um partido que nós temos o maior carinho, o próprio nosso senador Esperidião Amin, eu quero dizer que ele tem o maior respeito por mim, eu tenho por ele. Então eu converso bem com todos, eu já estive com todos, não tenho problema em dialogar com ninguém. Agora, nós temos algumas situações que deverão acontecer, não sei como é que vai ficar essa questão da federação, do União Brasil, não sei o quê, tem algumas coisas que irão acontecer. Mas nós estamos no jogo e estamos aí para jogar. Agora, nós queremos participar também de um projeto vitorioso para Santa Catarina. Nós temos a questão do Luciano Hang, da Havan também, que está se ensaiando, não sabe se vai no Republicanos, onde é que vai, se vai, se não vai. são fatos que deverão acontecer. Agora, a partir do dia 2 de abril, nós certamente teremos muitas novidades, mas eu quero dizer que eu dialogo bem com todos, eu não tenho problema com nenhum. Já conversei com todos os partidos que existem em Santa Catarina. prefeito de Jaraguá, Antídio Lunelli, pré-candidato ao governo pelo MDB, obrigado pela entrevista para o Informe Blumenau, boa sorte nessa empreitada, muita lucidez nessa caminhada. Obrigado, Alexandre, obrigado a todos que nos assistem da TV Informe Blumenau. Vocês me desculpem, às vezes, de eu me exceder um pouco, mas é o meu estilo, é o meu sistema de trabalhar, eu sou muito autêntico e verdadeiro. E o que nós queremos, realmente, é só fazer uma Santa Catarina muito melhor, que nós temos certeza que nós podemos entregar muito mais e termos condições de transformar ainda Santa Catarina na Suíça brasileira. Tudo depende só de questões políticas. Nós vivemos, estamos num país com dimensões continentais e dizer de que o nosso país, sim, poderia ser a terceira economia do planeta. Só não é por causa de política, por dor de cotovelo e por ciúme de macho e cheiro de sovaco. E por isso que nós estamos aqui para fazer a diferença. Obrigado a todos e contem sempre comigo. Obrigado. Maravilha. Esse é o papel do Informe Blumenau, é dar visibilidade aos personagens que se colocam em disposição. Nós já ouvimos o ex-governador Leonel Pavão, o Valdir Covalchini recentemente. Então, esse é o nosso papel e nós vamos fazer isso durante todo esse processo eleitoral, dando visibilidade para que você, eleitor de forma soberana, tire as suas conclusões e opte o que é melhor para você, para o seu estado, para a sua cidade e para o seu país. Quero fazer também um agradecimento a todos que nos acompanharam, o Léo Alegre. Lembrando que segunda-feira tem sim Informe Blumenau entrevista, vai ser de forma remota com o pré-candidato agora ao Senado, o vereador de Florianópolis, a Frânio Bopré, ele que foi deputado estadual, foi vice-prefeito de Florianópolis, vai estar aqui com a gente também falando sobre a pré-candidatura dele e também sobre a conjuntura no campo de esquerda, a política de aliança. A você que nos acompanhou até agora, eu quero fazer um agradecimento muito especial, agradecer a Rafa Costa que está fazendo a produção aqui, agradecer o Fernando Krieger, nosso bruxo, que está na retaguarda lá em Florianópolis. Um grande abraço, até a próxima semana. E aí E aí